olá preciosas do canal eu estou hoje aqui no shopping new bancas aquele shopping popular que a gente gosta de gravar ficamos aqui na rua rodrigo dos santos aqui é a entrada tá do new bancas o setor é o h ouro olha só corredor 1 pra vocês se identificarem a banca que linda mary fashion tem instagram também olha que macacão luxo meninas é pmg amor olha se pmg gg olha esse com renda todo estiloso e até o gg olha só já que tem espaço aqui vamos focalizar bem aqui ó qual o preço preciosa 55 esse azul é o manga longa como também o preto também esse manga longa vermelho 50 45 todos longos tal todos longos e pantalões assim tipo esse flé aqui embaixo tá olha que luxo lá pra vocês verem muito top né e essa brusa que sou esse é um macaquinho gente olha olha que lindo é um macaquinho todo forrado olha que top olha tá quanto ele 35 olha aqui gente macaquinho como esse é em crepe né ali ó forrado 35 bem bacana e os macacão do p até o gg esse aqui correndo 55 e o outro 50 né 45 40 aí ó e o macaquinho 35 muito top então vem conhecer aqui a mary fashion tem instagram também pra vocês preciosas faz correio faz correio amada assim peças no atacado correio eu não sei mas nos ônibus entrega no ônibus sempre contato com ela quem sabe você queiram as peças a partir de dez peças aí pode ser viável né ela pode até fazer abre de duas da manhã até que horas duas às dez o horário aqui de funcionamento então vem conhecer aqui ó mary fashion pra vocês preciosas e aí